Trago o sentimento, o triste sentimento E fereço o meu peito com profundo ardor Velhas ilusões que me traem o peito Deu uma história negra, deu um altito amor A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não sou culpado, porque estava louco Louco de ciúme, louco de amor A lei da minha terra, se dar uma sentença Perderam sem clemência, vinte anos de prisão E aqui por entre as grades, são longos dias meus Vendo o céu azulado, onde se encontra Deus A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não sou culpado, porque estava louco Louco de ciúme, louco de amor Além da minha terra, se dar uma sentença Perderam sem clemência, vinte anos de prisão E aqui por entre as grades, são longos dias meus Vendo o céu azulado, onde se encontra Deus Eu não sou culpado, onde se encontra Deus Eu não sou culpado, onde se encontra Deus